Salve, salve galera aí do canal, eu sou Matheus Palinha, estou na área mais uma vez, galera hoje o nosso vídeo é mais um drible aí, um giro muito massa para você poder sair do seu marcador aí, fera demais, tem certeza que vocês vão curtir muito, mas antes, me segue no meu Instagram, tá bom? Se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, fechou? Então bora para o vídeo aí, é nóis, vamos lá! Galera, então vamos lá para o passo a passo desse drible aqui, é muito massa, são 5 passos que a gente vai estar fazendo, tá bom? Um detalhe, você faz ele com a bola em movimento, então vou estar conduzindo essa bola para poder fazer, então vou fazer aqui a explicação com a bola parada, para vocês poderem entender direitinho, fechou? Então 5 passos, primeiro passo, eu vou dar a penteada, certo? E vou emendar o corte de letra, então imagina que eu estou conduzindo a bola nessa direção aqui, marcação está vindo aqui do meu lado, beleza? Então ó, dei a penteada aqui e cortei de letra para trás, então seriam os dois primeiros passos, ó, estou indo aqui, 1, 2, beleza? Agora o que vai acontecer? Então eu terminei aqui, ó, deu o corte, dois passos, eu vou fingir que eu vou tocar nessa bola voltando aqui, ó, entendeu? Mas na verdade eu não vou tocar, eu vou pisar aqui, ó, e aí essa perna ela vai vir aqui, então eu vou ficar de costas para o adversário, entendeu? Como se eu fosse sair aqui, ó, como se eu fosse dar uma arrancada, né? Eu estou aqui, ó, eu vou dar uma arrancada, no que eu dou essa arrancada, ó, ó, eu viro de costas e dou o outro corte aqui, para eu poder seguir no mesmo alinhamento que eu estava, para fugir do adversário, entendeu? Então, ó, eu estou indo aqui, aí fiz 1, 2, aí eu vou fazer o 3 fingindo, 4 dando as costas e 5 dando o corte de novo para frente e acelerando para fugir do adversário, tá certo? Então esses são os 5 passos que você tem que executar. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, como se fosse no jogo mesmo, situação real, conduzindo a bola para poder fazer. Então, ó, estou conduzindo, fiz 1, 2, aí 3, 4, 5, e aí saio do adversário e vou embora, beleza? Aí entra aquele mesmo detalhe, pessoal, é, vamos supor que você veio aqui e eu fiz o 1 e o 2, a marcação, vó, passou lotado. Dá para você continuar aqui? Continua. Opa, a marcação conseguiu parar em cima, né? Aí você mete o giro aqui, faz para enganar ele e vai embora aqui, pô. Beleza? Então você tem essas duas opções, fechou? A gente vai fazer uns exemplos aqui, se liga aí para você ver, muito massa o drible, hein? Bora lá! A gente vai fazer uns exemplos aqui, vamos lá! É isso aí, galera! Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, o vídeo é muito massa aí, drible fera demais, gira aí, sai mesmo, vai fugir fácil do seu adversário, fechou? Então fica com Deus, um abraço e... Fui! Senda! Ah, garota!